Nasci, xinatozão, na alma do Norexi, como nasceu Norexi, xinatozão, na alma do Norexi Norexi, xinatozão, na alma do Norexi, como nasceu Norexi, xinatozão, na alma do Norexi, como nasceu Norexi, xinatozão, na alma do 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 Nore Meu público presente e meu jurado, a congracia final é uma homenagem para o apóstolo Filipe Sertão e para aquele que foi meu pai que faleceu há 60 dias atrás, eu vou melhorar de praia, 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 o discípulo de um santo feito a partir de um santo sobre o meu pai, eu vou melhorar de praia, 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 eu vou melhorar de praia